A batata frita é amplamente considerada o salgado mais consumido no mundo. Sua popularidade é universal, tendo um alimento consumido em praticamente todos os países com variações regionais que refletem os gostos locais. A batata frita, também conhecida como french fries, em muitos países é um acompanhamento comum em fast foods. Em restaurantes e lanchonetes, ela é frequentemente servida com uma variedade de molhos e condimentos como ketchup, maionese e molho barbecue. Sua versatilidade permite que seja consumida em diferentes formas, como batatas fritas finas, grossas, rústicas ou até mesmo em forma de palitos ou gomos. A batata frita tem uma longa história que remonta ao final do século XVII na Bélgica e na França, onde o prato começou a ganhar popularidade com o crescimento da indústria de fast food. No século XX, a batata frita se espalhou globalmente, tornando-se um dos itens mais icônicos e consumidos no setor alimentício. Além de sua presença constante em menus de restaurantes, a batata frita também é um alimento popular em casa, com muitos consumidores preparando versões congeladas em suas próprias cozinhas. Essa popularidade global faz a batata frita um dos salgados mais amplamente consumidos e reconhecidos do mundo. Vocês sabiam disso? Então eu vou estar deixando aqui em cima do vídeo alguns cards de outros vídeos para depois vocês estarem lá e conferirem. Eu me despeço de vocês e até os próximos vídeos. E aí